Se vocês já entenderam mais ou menos como o UFC funciona, sabem que um lutador top 10 do mundo no ano em que completa 38 anos é sinônimo de bucha de canhão, porque esse é exatamente o alvo costumais da empresa para promover jovens promissores, pedindo passagem, de olho numa vaga no ranking. É a velha estratégia de transferência de popularidade, o que está mais próximo da saída dá espaço ao que vai ficar para o longo prazo. E se ainda por cima, esse top de 37 anos se chama Rafael dos Anjos, o homem com a pior agenda da história do MMA, então o pepino é garantido. Afinal, tudo de pior que apareceu nos últimos anos foi jogado na sua direção, de Habib Nurmagomedov, Tony Ferguson e Conome Gregor no peso leve, a Kamaru Usman, Kobe Covington e Leon Edwards no meio médio. Não se esqueçam que recentemente o niteroense estava escalado para pegar o Islam Mahashev e o fato só não foi consumado por motivo de lesão. Agora colocaram em seu caminho 10 anos mais jovem Rafael Fiziev, vice-campeão mundial de Muay Thai, 11º do ranking e vindo de 5 vitórias consecutivas no Ultimate. O kirguistanês, aliás, já tinha cantado essa pedra na última semana, dando até uma filosofada, abre aspas. Rafa, Rafa, ontem já era, amanhã é um mistério e hoje é um presente, daí vem o nome, vamos ver quem é o melhor Rafa do UFC. Pra piorar as coisas, eles farão a luta principal de um Fight Night no dia 19 de fevereiro, ou seja, 5 rounds com o garotão. Mas é isso, também não tem muito pra onde correr no complicado peso leve e o Rafael já tá mais do que acostumado de tentar matar um leão por dia. O curioso é que nas casas de apostas, o treinador da Tiger Muay Thai, o homem que puxa, o treino do pior Terrian, abriu como favorito na proporção de quase 2 pra 1. E assim, é óbvio que um cara com 39 vitórias em 47 lutas profissionais de kickboxing no mais alto nível vai ter toda a vantagem em pé, mas essa é uma luta de MMA. E o feijão com arroz do Rafael no final do dia é a luta agarrada. O único faixa preta de jiu-jitsu que o Fiziev enfrentou na vida foi o Renato Moicano, que acabou nocauteado antes de tentar a queda. Fora isso, todos os outros adversários do Fiziev parece que foram escolhidos a dedo pelo UFC. Tudo striker. Mark Giacchese, Brad Riddle, Bobby Green, Magomed Mustafaev. Estilos fazem lutas e o fato de um campeão de Muay Thai ter sido quedado uma vez em 6 lutas no Ultimate é sintomático. Ninguém tentou. Um wrestler então passou longe. O único que o botou pra baixo no ocidente foi o Brad Riddle, outro grande campeão de kickboxing. E isso é uma excelente notícia pro Rafael dos Anjos. Porque vale lembrar que na categoria de cima, o brasileiro botou o Kobe Covington, o Raster All American pra baixo 3 vezes e o Kevin Lee 4 vezes. O Paul Felder, na última rodada, caiu 6 vezes. Um striker como o Anthony Petsch lá em 2015 caiu 9 vezes. Outro detalhe, o Fiziev nunca fez 5 rounds no MMA antes. Aliás, só completou 3 rounds inteiros em 4 ocasiões. Ou seja, tem muito pouca experiência com o longo prazo. Toda parte da experiência, da bagagem, das malandragens do octógono, né? Tá em casa, movimentação, usar a grade pra cansar o braço do striker, etc. Tá tudo isso a favor do dos Anjos. É claro, nessa aqui a margem de erro do brasileiro é muito pequena. Não pode parar na frente do adversário, querer trocar porrada, concurso de machês e tal. Porque qualquer coisa que aterrize pode ser fim de papo. É bem recomendável, aliás, que o dos Anjos fique bem colado no Fiziev. Pra matar a distância dos chutes, né? Caso precise trocar em algum momento, vai no boxe. Nessa aqui, movimentação, finta, curta distância e principalmente a luta agarrada vai ser o bote salva-vidas do Rafael. É assistir de novo e de novo a luta do Fiziev com o Renato Moicano. E evitar a todo custo ficar confortável demais em pé. Principalmente ali no início, no período de estudo, né? Tá sempre aceso, sempre elétrico com o risco. Quem sabe até voltar pras raízes, né? Lá nos tempos de Fury FC, em que o Rafael era um pouco mais unidimensional e logo de largada entrava nas pernas dos adversários pra trabalhar o chão. Ele sempre foi uma faixa preta de alto nível. Eu entendo o tamanho do risco, não acho absurdo o favoritismo, mas esse é o tipo de luta que o Rafael, com o plano certo, pode embolsar e ganhar moral. O casamento é excelente, mas discordo de quem tá dando o Rafael como serviço dado. Sei que a defesa de quedas do Fiziev ainda é um grande ponto de interrogação. Se ele a essa altura já tiver um sistema robusto, como o do companheiro de treinos Piotr Jan, de fato vai ser complicado o transpor. Mas no MMA ele ainda tá no início da caminhada, tem só 12 lutas. Então até que provem o contrário, gosto das chances do dos Anjos nessa aqui. Pra mim é até favorito, diria 52 a 48 pro brasileiro. E digo mais, se passar por essa pedreira, acho que tem que virar top 5. E o Michael Chandler perde a posição, porque ele tem 3 lutas no Ultimate e 2 derrotas. A partir daí, dos Anjos ganha campo pra sonhar. Pode ser o adversário do Conor McGregor no meio do ano, e se o irlandês furar a fila e pegar direto o Charles do Bronx, dos Anjos pode acabar num Tyrell Eliminator, com o vencedor de Islamahashev vs Benil Dariush. Aí vira aquela questão de referência. Se o Glover Teixeira conseguiu driblar o sistema aos 42 anos, por que ele também não pode, né? Tem que acreditar. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois... Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento Rafael dos Anjos vs Rafael Fiziev, né? Dá pro brasileiro conseguir engalbelar o cara que é iniciante, apesar de um grande craque da trocação? Ou realmente fizeram mais uma sacanagem, pioraram ainda a trajetória do dos Anjos? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem puder deixar o joinha, agradeço muito a forma aí de você retribuir o conteúdo do sexto round. Se quiser ajudar mais ainda e se tornar um membro do canal, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, né? Lembrando que lá na aba Comunidade, o último post é a live dos membros, em que a gente bateu papo com vocês e sorteamos cinco camisas do sexto round. Se você é membro, vai lá, porque você tem até sábado, né? Pra resgatar essas camisas e a gente mandar em casa pra vocês. Beleza? Não percam também a minha última resenha, em que eu falei sobre a situação do peso pena, né? Max Holloway tá lesionado, o Alexander Volkanovski precisa de um par e acho que Dana White tem que ser ousado pra não cair numa mesmice e criar mais um evento com pouco apelo com o público. Você clica aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.